Quando eu descobri que eu tinha câncer nos ossos, eu fiquei desesperada. Eu achei que eu fosse morrer, que eu nunca mais fosse andar, que os ossos iam se quebrar todo. Eu não sabia nem o que pensar de tanta coisa que vem na tua cabeça naquele momento. Porque, na verdade, você entende que o osso é como se fosse uma base. Então eu achei que era um monstro realmente aquilo. E que, na verdade, dá muito bem para você viver, seja com câncer ósseo, com câncer de mama, com câncer de fígado, de qualquer outro tipo de câncer. Eu sigo a minha vida completamente normal e completamente feliz hoje. Eu posso ter câncer, mas eu tenho uma vida feliz. Eu já passei por aquela fase de não aceitação. Eu só tive o primeiro momento, que foi, eu posso dizer para você, que eu tive um mês de pré-luto. Porque você imagina que você vai morrer e você mesmo se coloca em luto por você mesma. Então é muito difícil isso. Mas a partir do momento que você se resgata e que você sai daquela escuridão, a vida continua. E é assim que a gente abre o nosso programa dessa semana. Que eu tenho a nítida certeza. Tem pessoas que falam, eu acho. Não, eu sei que é um programa especial. Porque a Semana Nacional da Luta contra o Câncer está aí, contando a história, quer dizer, de várias histórias para todos vocês. E aqui a gente começa com uma história com ela, que tem 41 anos. Desde os 38 anos ela luta contra o câncer ósseo. Mas como ela mesmo disse, ela resolveu encarar essa doença com alegria. E lançou o projeto Câncer com Alegria. E tem trazido lindos resultados. E eu chamo com muito carinho a Mariana Leone para contar para a gente essas casas. Por favor, Mariana. Tudo bem, Mari? Seja bem-vinda. Ah, esses saltos altos que eu já usei muito, já até sei como é que é esse problema. Já ando já com medo aqui assim. Senta aqui, Mari. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. É um assunto bastante difícil de a gente falar, de a gente comentar. Porque é um tratamento que muda a pessoa. É um tratamento que muda quem está perto dessa pessoa. É uma doença que tem cara. É uma doença que tem dor. Muita. Então, quer dizer, e para cada pessoa é de uma maneira. Eu queria que você falasse a sua história. E de que maneira você acha que pode influenciar e pode ajudar as outras pessoas com a sua história? Olha, desde o momento em que eu descobri a doença, realmente foi um choque. Foi um choque. Eu estava extremamente saudável num dia e doente na sequência de dois ou três dias depois. Então, até você alcançar aquele entendimento é um pouco difícil. Mas, realmente, como eu tenho uma ideia, eu tive o entendimento de ter o câncer com alegria. Eu consegui resgatar isso. Mas, realmente, você tem que viver um dia de cada vez. Mas, como é que você decidiu isso? Desculpa, Mari, eu te cortar. É que você acordava, você acordava todos os dias com a doença. Você acordava doente. Como é que você decidiu dizer, eu sou doente, mas eu quero ter essa doença com alegria. Como é que deu esse estalo? Por que isso? É porque no momento em que você descobre, você fica muito triste. Você não tem essa força. Mas, aí, você precisa ter algo que te motiva. E eu tive um apoio da minha família muito forte. E o meu marido disse para mim, escuta, amor, o problema já existe. E está dentro de você. É você que vai ter que... Agora, a gente vai ter que passar por isso. Vamos ter que fazer o tratamento. E qual é a diferença entre você ter que tratar triste e criar mais problemas ou você tratar de uma forma mais leve e conseguir atravessar de uma maneira mais rápida e menos sofrida? Menos sofrido, acho que seria a palavra, né? Bem menos sofrido. E se você trata disso com um pouco mais de humor, um pouco... Eu até tenho uma brincadeira que brinca, assim, eu converso com o meu corpinho. Olha, eu preciso sair, né? Eu tenho que trabalhar. Então, você vai comigo ou você vai ficar? Então, você acaba brincando, levando aquilo numa determinada harmonia que tudo se torna mais fácil. Do que, de repente, você se emburrar, ficar triste, chorar e vai doer do mesmo jeito. Você deve ter ouvido muitas histórias desse gênero, né? Muito. E o que você vê, Xuxa, é isso, sabe? É tristeza. E como eu tive meu pai... Tem que ficar doente num... É péssimo. É péssimo. Imagina, eu tinha uma vida completamente normal. Eu estava no auge da minha carreira, com 38 anos, né? Andava de bicicleta todos os dias, que eu fazia mountain bike, malhava todos os dias. E, de repente, estar doente e não doer nada, porque não tinha dor até ali, né? Eu tenho dores agora. Mas, antigamente, quando eu descobri a doença, eu não tinha dor. Eu faço tudo o que uma pessoa normal faz. Eu só não consigo malhar novamente porque meus ossos não aguentam. Mas eu consigo fazer tudo o que eu fazia antes. Eu saio do Rio, eu vou em bar, eu tenho uma vida normal, eu trabalho, eu faço tudo normal. Eu tenho a capacidade de amar as pessoas muito mais até, porque hoje eu tenho uma sensibilidade maior da vida do que antes. Eu tenho a capacidade de amar, 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 eu tenho a capacidade